Perdeu o jogo do seu time e tá afim de assistir na íntegra? Na Zapping você tem essa opção, porque lá eles têm replay de até sete dias corridos. Corre pra assinar. O que eu percebo do conteúdo de vocês é que é uma parada muito fidedigna, assim mesmo. Tipo, vocês fazem a parada porque vocês gostam mesmo. Sim. Você sente verdade naquilo. Por isso que eu acho que causa a identificação na galera, assim, que a galera abraça mesmo e vem de uma comunidade. E a gente falar de outros assuntos também, a gente veio do entretenimento, da cultura, da música, né? Então, eu acho que ter, como vocês, assim, também, a gente ser jornalista nos salva de muitas coisas, assim, na hora de fazer o conteúdo. E mesmo assim, a gente tomando o maior cuidado, pegando todas as fontes, a gente recebe uma porrada de processo. Mas aí a gente entendeu que isso fazia parte do jogo também. O começo era terrível. Assusta. Como é que a gente vai pagar? Como é que a gente vai perder 200 pau no processo? Qual foi o primeiro que vocês tomaram? Do Léo Índio. Do Primo do Carluxo. Do Primo do Carluxo. Do posto subirinho do Bolsonaro. Esse vídeo é bom demais. Foi assustador, assim? No começo é. Ah, o primeiro sim. Primeiro é, porra. No começo é, porque... Não, não, esse nem tanto porque ele não pediu muito, né? Foi num pequeno pau. E foi um que a gente ganhou muito em cima também, né? A gente até falou, pô... Já tá pago, né? Tá pago. Tá pago, tá ligado? E a gente perdeu. A gente perdeu esse processo dois anos depois. É. Mais ou menos. Mas a gente não tem perdido, não. A gente tem ganhado mais do que tem perdido. A gente tem noção de quantos processos eles tomaram? Mais ou menos, assim? 14. É, entre 12 e 15. É processo... Bastante processo, cara. 12 e 15. É, durante 2021 até 2023, a gente tomou ali um processo a cada quatro meses, quase, cara. Cada quatro meses chegava lá a cartinha. Cara, esse ano o problema não tomou nenhum, né? Mas é sinal também de que vocês estão sendo muito vistos, né? É? O sinal de que vocês estão sendo muito vivos. Cara, pra tomar processo basta ser CPF. É. Se você tá muito no foco, como você falou aí, a pessoa pode usar o assédio jurídico. Tanto que a gente tem ganhado. A gente perdeu o sol do Léo Índio até agora, ou perdemos dois? Não, perdemos do sobrinho do André Marques. Do sobrinho do André Marques. Foi ridículo esse aí também. É ridículo. Mas esse não tem nem pé nem cabeça esse processo. Não tem. É ridículo. É ridículo. De dar risada. A gente fez uma pergunta, né? O André Marques postou lá. Eu tenho sobrinho bonito. A gente postou no nosso as ideias do André Marques. Aí por conta dos comentários homofóbicos da galera, dos nossos seguidores. Facebook ainda. Facebook ainda, faz tempo. A gente tomou um processo que ele é advogado lá em Niterói. Ele processou a gente e ganhou. Foi esses dois que a gente perdeu até agora. Que a gente acabou de ganhar um agora. Ganhamos da Antônia Fontenelle. O Lorde Vinheteiro também tentou processar. Deu indeferido lá. Porque nada a ver a alegação dele. O mais pesadão que a gente recebeu mesmo foi do velho da van. Que pediu sempre a ele e sempre as lojas da van. E aí ele processou eu, pessoa física. Não a empresa. Porque pode correr lá em Brusque, né? É uma... Preciso nem dizer nada, né? Preciso nem dizer nada. E aí em Brusque ele ganhou. Ele ganhou a primeira. Esse tá rolando, é. Tá na segunda instância. Tá na segunda instância. Mas a gente sabia que ele ia ganhar em Brusque. É, em Brusque... Não preciso dizer porquê, né? É muito fácil, né? De entender. Cara... A gente já tava contando com isso. E aí agora a segunda instância é... Tá recorrendo, né? É, do embargador, né? Um embargador que vai pegar. E depois corre pro STF, né? Mas temos um... A gente foi processado por muita gente ridícula. Um cara que foi ser mercenário na Ucrânia. Nossa. É... Cagou sangue lá. Voltou pro Brasil. Ficou puto com a nossa zoeira. Aí apelou. Começou a zoar o filho do Bezzi. Zoar a minha família. A gente falou, a gente nunca processou ninguém. A gente nunca processou mesmo. A gente tem como política não processar ninguém. Aí o Bezzi falou, acho que esse aqui a gente tem que processar. Falei, processa, cara. Processa. Mas processa só você. Porque você tem mais... É... É... Né? Você tem mais uma... Tem mais argumento pra processar do que eu. Processa... E vamos nessa. Vamos... Pode processar. Porque esse aí mereceu. Foi o único cara que a gente processou. O cara lá do MBL. Não. 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 Doido. Doido. Doido de... Doido de... Não. Não. Doido de Poços de Caldas. Que ele tava... Dirigindo o Uber. Foi ser mercenário lá na Ucrânia. Aí tem um outro que é um doidinho de bairro que anda fardado dentro de um condomínio. Doido de bairro. Não. E ele sai dando geral nas pessoas que moram dentro do condomínio. Uma fantasia de policial. Uma farda falsa. Farda falsa. Que lindo, cara. A gente, porra, tirou uma onda com isso aí. Ele foi e processou. Aí no dia da audiência ele não compareceu. Aí ele não compareceu. Passou uma semana e ele processou de novo. É muito louco, cara. Assim, eu acho que é uma forma também de você colocar uma pressão nas pessoas, né? Os processos, muitas vezes, é só pra botar medo, né? A pessoa sabe que, porra, eu vou processar esse cara em 50 contas e ele tá ferrado. Ele não vai ter como pagar. Ele vai calar a boca. É meio pra isso. É um ensinamento do Olavo isso. É. Não falar mais da pessoa, né? E aí a gente, agora que tem uma certa grana, no começo a gente não tinha nada. Então era, porra, a gente tá ferrado. Acabou. Não vou conseguir pagar o aluguel, no meu caso. Não vou conseguir pagar não sei o quê. Mas depois você entende que faz parte do jogo. Não tem muito como sair dessa. Se você quiser ficar mais conhecido, você vai ser mais alvo mesmo. Não tem jeito, cara. Assim, eu me assustava mais. Agora, meio que levo de boa. Assim, porque a gente sabe que tá fazendo um trabalho com responsabilidade. Como diria o Felipe Melo. Com responsabilidade. É, poucas vezes chegou um processo que a gente olhou e falou. Caralho, a gente realmente aqui pesou a mão, né? É. Um ou dois, a gente falou. É, realmente aqui, né? Pode ser. Mas no geral, você olha e fala. Caralho. Tem a suposta amante do Axl Rose. Suposta amante do Axl Rose. Caralho, você tá brincando. Tem, tem, tem. Tem a suposta amante do Axl Rose. Tem essa daí. Mas a gente já colocou no processo que a gente quer que o Axl Rose seja notificado também para uma audiência caso alguém que venha a ser processado. Sério, a gente vai colocar no processo mesmo. Não, já tá, né? Já tá no processo já. A gente quer uma audiência com o Axl Rose. Se a gente perder, pelo menos a gente conhece o Axl Rose. A gente quer uma audiência com o Axl Rose. A gente quer uma audiência com o Axl Rose. A gente quer uma audiência com o Axl Rose. Tchau, tchau.